Desde 2017, em novembro, em uma dessas mensagens de bom dia, eu já falava que iria me casar com você, realizar vários sonhos e ter várias conquistas ao seu lado. E hoje estamos aqui, acredito que realizando o maior sonho do nosso. Para mim, é uma honra poder fazer parte da sua família, ser tratado como neto pelos seus avós, ser tratado como primo pelos seus primos, ter tios tão legais e agora ganharam mais um. É bom demais dividir a vida com alguém que deixa tudo mais leve, com alguém tão doce, com um coração tão generoso e que me ensina tanto todos os dias. Durante todo esse tempo, foi muito lindo ver toda a nossa trajetória, quanto nos transformamos e eu não vejo a hora de escrever os novos capítulos da nossa história. A minha maior realização vai ser você sendo o pai mais incrível do mundo, como a gente sempre fala. A minha maior realização vai ser você sendo o pai mais incrível do mundo, como a gente Como vocês são gratos pela história de vocês. E sim, para a gente, é tipo romance clichê. Porque se a gente juntar todas as flores que o Rodrigo deu para a Alissa, ela poderia ser dona da ex-profora, fácil, fácil, fácil. Rodrigo é calmarino da Alissa. Larissa é a gita do Rodrigo. Rodrigo é amparo, segurança, carinho, sensação de casa lá. Larissa é tempestade, desafio, alegria, musicalidade. Toda hora é hora de comemorar o quanto vocês são. Larissa é a gita do Rodrigo. Larissa é a gita do Rodrigo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas foi o meu de ser rápido. Estou aqui com minha cara de pastel, apaixonada, para te dizer que você é a mulher da minha vida. Uma pessoa que me encantou me deixou apaixonado desde o primeiro dia. A primeira troca de olhares, a primeira mensagem no Skype, no qual eu já sabia a resposta. Quero te agradecer por todos os momentos que passamos até aqui. Sejam bons ou ruins. Toda a história que estamos construindo junto e todo o amor que tem por mim. Se inscreva no canal. Eu não sabia muito bem como começar esse texto. Então eu decidi começando falando porque eu escolhi a minha música de entrada. Assim como grande parte das nossas músicas escolhidas aqui, ela é um clássico de Disney, que a gente gosta muito. E essa em específico é da minha princesa favorita. E por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que eu estou com você, é como se aquela menininha sonhadora voltasse. Eu me sinto feliz, completa, realizada. E eu posso dizer com toda certeza que você desperta a minha melhor versão. Acho que como toda menina, no fundo eu sempre sonhei com um príncipe. E eu posso dizer que eu tenho sorte de ter muito mais que isso do meu lado. Inclusive, é uma das coisas que eu mais ouço de você. Que eu tenho sorte de ter alguém assim. E eu tenho mesmo. No começo, eu até duvidei. Era bom demais pra ser verdade. E pra mim, tudo que era muito intenso, não durava muito. Mas isso fez questão de me mostrar todos os dias, durante esses quase sete anos, que eu estava errada. O meu lado, tudo vai ser ok. Eu ouço do céu, que as luares já foram gray. Põe-me perto, me prende-me em suas achingas. Eu vejo que você está perdendo, por que você faz tanto tempo? Para me dizer que você precisa de mim. Eu vejo que você está bleeding. Você não precisa me mostrar de novo. Mas se você decidir, eu vou morrer em essa vida com você. Eu não vou deixar de ir até o final. Então, eu vou lá, hoje. Mas não você deixe de ir até o meu lado. Você pode chorar cada vez que eu. Eu vou lá, hoje. Eu vou lá, hoje. Eu vou lá, hoje. Eu vou lá. I can't hold my hand I know you're scared and your pain isn't perfect But don't you give up on yourself I heard a story, a girl she once told me That I would be happy again I'm on my hand I'm on my hand I'm on my hand I'm on my hand Você é aquela pessoa que deixa o coração quentinho Vive a vida leve E tem seu jeitinho único de me conquistar todos os dias Acredito que vivemos e construímos Um relacionamento leve e divertido De muito respeito e confiança E tenho muito orgulho disso Leve até a despreocupar Porque não brigamos, quase Quase não brigamos E divertido a ponto de ser trocado Por personagens da Disney Na uma das melhores viagens que a gente fez Ou me levar pra fazer um passeio de bar Com uma lancha chamada Belíssimo Que na verdade não era uma lancha Era um bar barreno, gente Mas dito tudo isso Agradeço por toda essa paixão Respeito, carinho e amor que você tem por mim Eu te amo muito, né princesa? Agradeço por toda essa paixão 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 Somebody who makes you happy Gets you like I never did Like I wish I had done And you shouldn't see me now Try to drink you out, out of my head Pour another down now that you are gone I'm off the rails It was my mistake And it's killing me Darling, I know that I'm shameless Hoping you're hopelessly waiting Wishing that I would come back to let you know I was a fool to let you go I know it's selfish Yeah, I must be out of my senses Cause deep down I'm hoping you're somewhere on your own Thinking of us, still holding on, waiting Darling, I know that I'm ashamed Hoping you're hopelessly waiting Cause deep down I'm wishing you're somewhere on your own Thinking of us, still holding on, waiting Eu não sei como os nossos amigos não aguentaram o nosso primeiro ano de namoro Eu que antes tinha muita dificuldade de demonstrar sentimentos Só queria gritar pra todo mundo o quanto eu estava apaixonada E era muito bom sentir isso É muito bom sentir isso Escrevendo esses votos, eu encontrei uma cartinha que você fez pra mim No nosso primeiro mês de namoro Dizendo que apostava todas as cartas necessárias na gente É, você acertou Hoje, diante das pessoas que amamos, eu tenho o privilégio de declarar o meu amor por você mais uma vez E eu aproveito também pra fazer algo que eu sempre faço Mas que nunca vai ser com a frequência que você merece Que é te agradecer Hoje, eu quero te agradecer por ser exatamente como você é Por todo o cuidado que tem comigo, com nós Por todos os sonhos que eram meus e se tornaram nossos Por me fazer rir até a barriga doê De piadas ruins Por todas as flores que me deu E me fez sentir a pessoa mais amada do mundo Por todas as surpresas, todas as cartas Todos os docinhos Por respeitar meus 15 minutos Por sempre fazer os nossos momentos tornarem únicos Especiais Por me fazer transbordar todos os dias Por ter o sorriso mais bonito do mundo Eu te amo mais a cada dia que passa E nunca vai ser suficiente Tchau 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 Tchau